Lançalanço proibido Chevette com nitro, os corcinha tá bolado Tá querendo me pegar, joga a granada pro alto No estilo Bagdá, se eu pego esses coxinha Eu não vou dar gole não, esse AK é preferência E se pá com dois oitão, o bagulho ficou louco E o bagulho é nóis que tá, a vida louca aqui no morro No estilo Bagdá, lança lanço, lança lanço Lança lanço proibido, eu quero ver cês me pegar Com chevette com nitro, lança lanço Lança lanço, lança lanço proibido Eu quero ver cês me pegar Com chevette com nitro, bagulho aqui tá louco Oi, preste muita atenção Oi, lá da lá do DJ Ed, tá ligado? É nóis então, com os malucos tá que tá? Oi, bota a chapa pra esquentar No arquivo 512, no bagulho é nóis que tá Oi, lança lanço, lança lanço Lança lanço proibido, eu quero ver cês me pegar Com chevette com nitro Oi, lança lanço, lança lanço Lança lanço proibido, eu quero ver cês me pegar Com chevette com nitro Um abraço aí pros mano que tá aí na contenção Mas não pode esquecer do mano DJ Edição, com o bagulho aqui tá louco Se liga, é chapadão No arquivo 517, aqui no voo é boladão Tá ligado? É chapa quente, oi, quem tem disposição Os mano tá quebrada, tá ligado? É nóis então, oi, lança lanço Lança lanço, lança lanço O proibido, eu quero ver cês me pegar Com chevette com nitro Oi, lança lanço, lança lanço Lança lanço proibido, eu quero ver cês me pegar Com chevette com nitro Os corcinha tá bolado Tá querendo me pegar Oi, joga a grana, dá pro alto O estilo bagulho dá Se eu pego esses coxinha Eu não vou dar mole não Oi, se a cá é preferência E se pá com dois oitão Valeu DJ Edição, é nóis que tá maluco Tchau, 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 tchau O que é isso?